Jandira, meia cinco, meia cinco Jandira, meia cinco, meia cinco Nela eu confio, ela é a voz do rio Ela é a voz do povo, com Jandira eu sorrio Jandira, meia cinco, meia cinco Guerreira, meia cinco, meia cinco Nós queremos tanto, precisamos tanto Ética, decência, muita garra, transparência Jandira, meia cinco, meia cinco Guerreira, meia cinco, meia cinco Nela eu confio, ela é a voz do rio Ela é a voz do povo, com Jandira eu sorrio